Música Muito bem, internauta, nós estamos aqui no Barracão das Sentas, Barracão inaugurado nesta sexta-feira, dia 9 de março. Neste momento, conversar com o deputado federal Nilton Capixaba. Deputado, é muito bom prestigiar um evento como este, e o município agradece por estar, além de prestigiando, destacando ações que vêm para beneficiar esta cidade. Com certeza, hoje é um momento importante nessa comemoração do Dia das Mulheres, no convite do prefeito, Carlos, do nosso secretário de assistência social, Jeremias, o Luiz Lana, o vereador Lázaro, Álvaro, né, o vereador Álvaro, e também o Valvique, o vereador, e todas as pessoas, o convite de estar aqui, é um prazer muito grande estar com vocês aqui neste momento, no momento de uma grande festa, né, são poucos municípios que fazem uma festa desse tamanho, então, parabéns a todos os organizadores e o prefeito, de destacar esse dia tão importante que é o Dia da Mulher, uma mulher que, ela tem uma importância muito grande na formação de uma família, hoje, se nós temos esse país, tem uma nação, passa tudo pela mulher, então, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é professora, ela é tudo, a mulher tem mil e uma utilidade, então, parabéns a todas as mulheres, as famílias, que Deus possa abençoar grandemente essas grandes mulheres hoje que nós temos aí no nosso país, e hoje aqui, nesse momento aqui, estamos aqui, também, falando do dinheiro que estão liberando agora, um milhão de real aqui para a Alta Floresta, vamos trazer um micro-ondas agora para atender os idosos, a saúde aqui, já está comprado esse micro-ondas, também, um caminhão 3,4 para puxar a castanha lá da área indígena, né, que o nosso vereador tem pedido muito isso aí, e também um trator para a associação, então, esse trabalho que a gente tem feito aqui em Alta Floresta, e vamos continuar trabalhando, ajudando aí, em parceria com nossos vereadores, e também com o prefeito, então, parabéns a Alta Floresta, e com certeza, a Alta Floresta vai ser bem melhor com a administração que está aí hoje, com o prefeito Carlos, dedicando esse trabalho. Deputado, obrigado pelas informações. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Com imagens de Rudinez Balcheiro, Leandro Pereira, para o Florestanoticias.com.